O escurinho era um escuro direitinho Ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu num bamba Já foi no morro dos capritos provocar conflito Já foi no morro do pinto acabar com samba O escurinho era um escuro direitinho Agora tá com a mania de brigão Parece praga de madrinha Uma cumba de algum escurinho Aquele pês em gratidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar Já foi no morro do macaco já bateu num bamba Já foi no morro dos capritos provocar conflito Já foi no morro do pinto acabar com samba O escurinho era um escuro direitinho Agora tá com a mania de brigão Parece praga de madrinha Uma cumba de algum escurinho Uma cumba de algum escurinho Que ele fez em gratidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Que ele fez em gratidão Tchau, tchau.